E agora a gente tem a apresentação do ilustre senhor Emanuel César Pires de Assis. E agora a gente tem a apresentação do ilustre senhor Emanuel César. Emanuel César. Emanuel César. Emanuel César. Emanuel César. Bom pessoal, bom dia. Dando continuidade aqui, eu também vou falar sobre estatística textual. A minha pesquisa do doutorado não tem absolutamente nada a ver com estatística. Eu entrei nessa assim porque eu sou curioso e gosto de ter trabalho, né? Porque isso dá um trabalho que vocês não imaginam, né? E aí o que o Baciel sempre diz, né? O professor aqui meio que introduziu esses estudos aqui pra gente, que a gente tem que brincar com o programa. Aí eu fui brincando com o programa, apanhei pra caramba, mas aí consegui fazer alguma coisa. Então, eu fiz um artigo que é sobre a atribuição de autoria na relação abreviada, que é um documento do século XVIII. Eu tava contrapondo ali quem seria o Marquês de Pombal ou o Basílio da Gama. E aí eu utilizei texto dos dois e fiz uma análise. Eu não trouxe esse estudo específico, mas vocês podem encontrá-lo na revista Texto Digital que eu consegui publicar ele. Eu trouxe aqui uma espécie de brincadeira, né? Que eu fiz ontem à noite ainda, pra tentar demonstrar de que forma que a gente pode utilizar os estudos de atribuição de autoria e relacionar a atribuição de autoria e estatística literária. Eu fiz uma base, um corpus, com dez romances de cinco autores. Então, cada autor tem dois romances. E aí eu queria ver se esses romances, eles se juntariam nas análises que eu fosse fazer. Por exemplo, cada autor teria ali os seus romances ligados, né? Aparece aqui a foto do Juscelino, porque esse programa, na versão em português, foi meio que criado pra trabalhar com os textos do Juscelino. Então, isso aqui pode mudar, mas como esse programa é temperamental, eu resolvi não me arriscar. Então, os textos foram Lucila e Senhora, Brascubas e Dom Casmorro, Clara dos Anjos e Policarpo Quaresma, São Bernardo e Vidas Secas, O Cortiço e Casa de Pinsão. Exatamente nessa ordem. Aqui eu pedi pro sistema me dar as palavras que mais aparecem no corpus todo. Então, aqui ele me dá a lista das cem palavras que mais aparecem no corpus. As primeiras são os sinais de pontuação, que são bem mais recorrentes. Ele conta aqui tanto palavras como sinais, que a gente chama de vocábulos. Ou formas. As formas, aliás. Daí eu fiz, alguns estudiosos, eles tentam atribuir a autoria de um texto a partir das palavras funcionais. O que são essas palavras funcionais? A gente retira aqui dessas cem palavras, cem formas que mais aparecem no corpus, as palavras que têm sentido. E a gente deixa só as palavras que a gente chama gramaticais. São as preposições e tudo mais. Então, eu tirei as palavras de sentido e a pontuação também. E eu consegui ter o seguinte gráfico. Esse aqui é um gráfico em árvore. O professor Etienne explicou ontem. Dá pra ver mais ou menos? Vou aumentar um pouco aqui, gente. Então, usando essa análise das palavras funcionais, eu percebi que o Brás Cubas e o Dom Casmurro, eles saem do mesmo galho. Que a gente chama dessa análise em árvore, eles saem do mesmo galho. Ou seja, esse pode ser realmente um indício para dizer que esses autores aqui, essas obras, elas têm o mesmo autor. Contudo, Lucila e São Bernardo não, senhora também não saem do mesmo galho, mas Casa de Pensão e o Curtiço, sim. E Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos também. Então, acertou em algumas e não acertou em outras. Então, há estudos que só utilizam as palavras funcionais para a questão da atribuição da autoria. No estudo que eu fiz, eu tentei explorar o hiperbase da forma que eu consegui na época e que estava me disponível. Então, eu fiz outras análises. Eu fiz também uma análise da pontuação. Pontuação. E aí, ele gera aqui para mim, ele me diz a pontuação predominante em todas as obras. Aqui em cima as obras, aqui a pontuação e aqui o número de vezes que essa pontuação aparece em cada obra. Eu posso pedir para ele me dar um gráfico aqui. Fatorial de correspondência. Deixa eu ver se ele vai gerar esse gráfico aqui. Como eu disse, o programa às vezes é temperamental e ele... Tá, eu posso tirar aqui de cima. Tá. Então, a gente percebe aqui que Don Casmurro e Brás Cubas, a pontuação predominante é a vírgula, o parêntese aberto e o parêntese fechado. Ponto e vírgula aqui mais ou menos. Já em casa de pensão e o cortiço, a pontuação é predominante. É a exclamação. Em lucíula, senhora, tá? Aqui tem presença de hífen. E aqui a gente pode ver as outras... O uso das outras pontuações. Eu nunca posso mexer isso aqui muito, né? Até mesmo porque se eu conseguisse, eu iria ter como burlar os dados, né? Porque aí eu poderia... Ter esse gráfico aqui, eu poderia dizer... Não, isso aqui é exclamação, não está presente aqui. Eu posso colocar, mas eu não consigo arrastar. O programa não deixa. No máximo, quando está uma em cima da outra, assim, aí ele deixa que você consiga... Que aí fica uma coisa mais... Isso. Esse mesmo resultado aqui, eu posso pedir para o sistema me dar uma análise em árvore. Que é uma análise que eu acho que fica melhor de você visualizar. Eu peço para ele me dar a partir do desvio e não da ocorrência, né? Que ele vai calcular... Ele faz o cálculo do desvio, porque às vezes a obra tem uma extensão maior. Então, se eu peço pela ocorrência, é claro que aquela obra que tem a extensão maior vai ter também uma quantidade maior de sinais de pontuação. Será que tem como aumentar isso aqui agora? Dá para ver? Dá para ver, não é? Então, a gente consegue perceber aqui que pela pontuação, Brás Cubas e Dom Casmurro saem do mesmo galho. Clara dos Anjos e Policarpo Quaresma também saem do mesmo galho. São Bernardo e Vidas Secas também. Senhora e Lucila também. E Casa de Pensão e o Cortiço também. Então, eu poderia dizer que a análise da pontuação é um forte fator para indicar a questão da autoria. Mas, ainda assim, eu não fiquei satisfeito. Porque como eu estava trabalhando com uma obra que a autoria não se conhecia, a autoria disse, não, vou ter que fazer mais alguma coisa. Então, passando disso aqui, eu também pedi para o sistema, para ele calcular o que ele chama aqui de bicódigos, né? Ou seja, a quantidade de vezes que aparece um substantivo e um verbo, um substantivo e um substantivo, um substantivo e um adjetivo, um substantivo e um verbo, e assim, em todas as formas. Então, aqui, ele vai dizendo aqui, não é? Substantivo mais pronome, determinante mais preposição. E aí, eu peço para ele me demonstrar isso aqui em um gráfico. Novamente, a partir do desvio, não é? E aqui, ele me gera novamente o gráfico. E eu posso perceber aqui, que Vidas Secas e São Bernardo saem do mesmo galho. O Cortiço e Casa de Pensão também saem do mesmo galho. Lucila e Senhora também. Dom Casmorro e Brascubas também. E Policarpo, Quaresma e Clara dos Anjos também. Então, esse aqui também deu certo, né? Então, isso é interessante porque você consegue realmente perceber que há um estilo. O autor, ele tem um estilo, então, ele tem, ele usa mais um substantivo, seguido de um adjetivo, ou um adjetivo, seguido de um substantivo. Ele tem uma ordem preferida de uso das palavras. Então, o sistema calcula isso aqui e pode me dar esse tipo de informação. Para o uso de estudo sobre questão de autoria, é interessante isso, porque se você tem um texto que você não conhece um autor, mas tem possíveis autores, você joga no hiperbase esses dados e ele pode calcular para você se realmente é a questão do estilo desse autor, de que forma que esses textos, eles se aproximam. Eu também fiz o cálculo a partir do tricódigo, que seja, o bicódigo são os dois códigos e o tricódigo, três, né? As vezes que aparece um substantivo, um substantivo, mais um substantivo, né? Um substantivo, um substantivo, mais um verbo. E assim, em todas as formas, o pressupere me dá aqui um gráfico em árvore, a parte do desvio. E, novamente, aqui ele me dá a autoria, né? Igual aqui. O cortiço e casa de pensão, Policarpo e Clara dos Anjos, Senhora e Lucila. Então, a gente percebe que os autores, eles estão juntos aqui. As obras do mesmo autor, elas estão juntas. Emmanuel, você não está burlando alguma coisa, você não está fazendo com que o sistema sempre apareça dessa forma? Vamos ver, né? Vamos pegar aqui uma outra... Um outro tipo de análise que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. Códigos... Eu vou pedir para ele calcular... Verbo demora pra caramba. Verbo não. Coordenação. Eu vou pedir o cúmulo, porque senão ele vai mostrar todas as vezes que aparece a coordenação. Preste para ele dar só o total para substituir o que está aqui. Coordenação. Adverbio agora. Agora... Coordenação. Acrescentar. Deixa eu ver se eu coloco mais um outro aqui. Algum... Preposição. E vamos ver como é que vai se comportar aqui o gráfico. Dom Casmurro e Brascubas continuam no mesmo galho, mas Lucila e Policarpo a gente sabe que não pertencem ao mesmo autor. Cortiço e Senhora também não. Então, se eu faço uma busca, assim, por coisas aleatórias ou sem um objetivo específico, é claro que o programa vai me dar os dados, mas esses dados, eles não vão corresponder àquilo que eu estou querendo buscar. Deixa eu ver qual foi a outra brincadeirinha que eu fiz aqui. Já fiz tricódigo, bicódigo, código. Fiz da pontuação. Fiz, não é? Das letras. Vamos ver aqui. Paciência para este programa. É preciso explorar o dicionário. Ok. Então, aqui embaixo a gente vai perceber que ele vai atrás de todas as palavras que eu tenho no corpus. Pode demorar um pouco, porque são dez romances. Então, ele vai buscar tudo isso. Eu não trago aqui para vocês a parte mais teórica, porque tudo isso eu trabalho de forma superficial ainda, porque, como eu disse para vocês, não é o meu objeto de estudo. Eu trabalho com isso aqui porque fiquei interessado, curioso e tudo. Se eu peço um gráfico aqui, a parte das letras mais utilizadas, ele vai me dar dessa forma aqui. Aqui os autores, alguns estão no mesmo galho. Dom Casmurro e Brás Cubas, a gente percebe que em quase todas as análises que eu faço, Dom Casmurro e Brás Cubas, eles sempre estão ali juntos. O machado, ele tem um estilo bem... De uma obra ao outro, ele não muda muito. Mas, Vidas Secas e o Cortiço aqui, a gente sabe que não pertence ao mesmo autor. Acho que também isso pode estar relacionado com a extensão da obra. É claro que quanto maior a obra, maior o número de vezes que determinada letra vai aparecer. Então, se eu pego uma obra que é bem mais extensa do que as outras, isso pode gerar um cálculo que não vai chegar onde eu quero. Para trabalhar com essa relação abreviada, eu estava tentando comparar com o Basílio e com o Marquês de Pombal. Como o Basílio, praticamente, a gente só tem registros de poesia, eu fiquei me perguntando de que forma que eu vou comparar textos de gêneros diferentes. Eu tenho quanto tempo ainda? Posso falar, né? Como é que eu vou comparar textos de gêneros diferentes? Porque influencia bastante isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz várias bases de dados e em uma eu acrescentei as notas do Uruguai. E são em prosa. Então, a partir disso aí eu tive como mais ou menos ter um indício de como que era a prosa do Basílio. Claro que também utilizei os poemas, né? Mas eu tive que fazer várias bases de dados, né? Tanto só com os poemas, só com a parte em prosa. E para o Marquês de Pombal eu utilizei as cartas que ele escreveu. Eu consegui dois volumes da correspondência dele. Então, eu utilizei o primeiro volume apenas porque eram quase 600 páginas por volume. Então, eu tinha que limpar todo o texto, não é? Porque você sabe que no processo de digitalização, quando você vai transformar para o TXT, que é o tipo de arquivo que o Hyperbase utiliza, você tem muita sujeira no texto ainda. Então, você tem que ler. Às vezes, um pontinho ou uma sujeira que ficou no livro e passou pelo scanner, o sistema reconhece como um ponto, como uma vírgula, como um acento. Então, eu não tinha tempo suficiente para trabalhar com esses dois volumes do Marquês de Pombal. Então, eu utilizei apenas um. Mesmo assim, o resultado foi satisfatório. Eu não comprovei com todas as palavras que ele escreveu a relação abreviada, mas pelo menos eu disse que matematicamente a relação abreviada e os textos escritos pelo Marquês de Pombal, eles se aproximam bastante. É isso. Eu vim mais trazer a parte prática da coisa e espero que vocês tenham perguntas. Obrigado. Não, mas eu estava aqui pensando... Eu estava aqui pensando, né? Tu sabe do meu objeto, né? E daí, a pouca crítica que existe sobre ele fala que ele foi influenciado por determinados poetas. E eu queria saber se, provavelmente, isso é possível eu verificar, então, através do léxico desses outros poetas, se eu jogar o corpus. Só que, como é tudo poesia, né? E ele vai me dizer, através do léxico, se foi influenciado ou não. Certo? Não, era isso que eu queria saber. E ele analisa a poesia da mesma... Ele analisa a poesia de forma diferente? De um texto em prosa? Taísa, não é que ele analise diferente os textos. É que os textos são escritos de forma diferente. Eles são de gêneros diferentes. Então, você comparar um texto que é escrito em prosa e outro que está em poesia, não vai casar porque a pontuação é diferente. Às vezes, o poeta precisa fazer um jogo de linguagem para quebrar aquela coisa que a gente tem na prosa. Então, esse tipo de comparação é melhor que você compare poesia com poesia. Se eu colocar dois textos, duas poesias, entendeu? Porque eu acredito que essa ferramenta tenha sido feita com o intuito de analisar textos em prosa. Certo, Verônica? Sim. Ah, tá. Então, porque existe, sim, uma visão diferente, você tem que fazer uma certa análise diferente. E eu queria saber se essa ferramenta é capaz de fazer isso. Como eu disse, eu não sou especialista ainda nessa ferramenta, mas eu acredito que sim, Isa. A ferramenta vai fazer uma busca lexical. Então, se a sua pergunta pode ser respondida a partir da análise lexical, você pode utilizar dois textos do mesmo gênero. Então, você vai pegar lá dois livros de poemas do determinado autor que você queira utilizar e, por exemplo, você pode querer estudar a riqueza lexical daquele autor. Ou, às vezes, que, por exemplo, ele repete a palavra aqui, amor. No caso, eu coloquei para o sistema buscar a palavra amor. Então, a gente percebe que em senhora ela é predominante. Você pode fazer... Tem um estudo lá do pessoal, lá da UFIP, que ele trabalha com o Augusto dos Anjos. E aí ele busca, na poesia do Augusto dos Anjos, a frequência, né? Ou se a frequência das vezes que essa palavra amor, ela aparece. Se nasce em eu ou se na outra edição de eu em outras poesias, com que frequência que essa palavra aparece. Então, é possível, sim, fazer análise de poemas aqui. Mas é isso que eu estou tentando dizer. Se a sua resposta pode ser respondida a partir da análise lexical, com certeza. Gente, meu nome é Mônica, já sabem. Estamos todos conhecidos já. Na verdade, eu sou leiga nessa área. E eu fiquei muito interessada nessa ferramenta, nessa hiperbase. Eu conheci ontem com os professores franceses. E eu queria saber uma pergunta bem simples mesmo. se existe, se nós, pobres e mortais, conseguem acessar essa ferramenta, como conseguem, como é que eu acesso. E eu fiquei pensando até mesmo se existe alguma possibilidade de fazer análise de trabalho, de textos nossos mesmo. Eu fiquei pensando muito nisso, de usar a ferramenta para analisar os nossos trabalhos, os nossos textos. Se existe a possibilidade, como é que é isso? Tá, Mônica, a ferramenta não é uma ferramenta não software livre. Então, ela é paga. Para você adquirir ela, você tem que comprar o programa. Mas, atualmente, o Lohan, ele estava explicando ontem, ele mostrou para a gente, que já há uma versão dessa ferramenta na internet. Ela ainda é bem limitada, bem limitada mesmo, porque, como vocês podem ver aqui... Há infinitas formas aqui de você fazer análise do texto, sabe? Cada coisa que eu clicar aqui vai me dar uma coisa diferente. Então, essa plataforma que já está lá na internet, ela é um pouco limitada ainda. É, é uma versão demo. Mas, eu acredito que futuramente, até mesmo porque o Etienne, que é quem programa isso aqui, já vai deixar isso realmente na rede mesmo, livre. Isso, se a gente pode analisar os nossos próprios textos, eu acredito que sim. É uma experiência interessante. Eu não fiz isso ainda, mas acho que futuramente eu possa, talvez, perceber como é que tem evoluído a minha pontuação dos meus textos, por exemplo. Mas, pode sim. Pensando também na fala da Mônica, achei interessante porque tu tem textos, pensando em textos, tu tem textos literários e tu pode ter textos acadêmicos, por exemplo. Que, óbvio, são características diferentes, mas, num sentido acadêmico, porque eu não sou autora de contos, nem nada disso. Mas, no sentido de ter um olhar, é que eu vejo a literatura como, eu não vejo a literatura com o olhar que vocês veem que científico, né? Eu vejo como o lazer, momento de descanso e tal. Então, pensando no texto acadêmico, aí eu tento olhar como produção científica mesmo. Então, acho que é bem interessante. A gente fazia umas brincadeiras dessas aí. Sobre essa questão de análise de textos não literários, o pessoal lá na França, eles têm um grupo que estuda os discursos dos presidentes franceses, ou candidatos à presidência, ou dos políticos lá. E ontem o Etienne mostrou, brevemente, assim, então, ele analisou esses discursos e eles têm meio que uma... Você analisando esses discursos, você percebe uma cronologia. Ele disse, ó, a partir disso aqui você consegue, inclusive, perceber a história da França. Ele pegou os últimos presidentes lá e analisou o discurso deles e disse que, a partir daquela análise ali, você tinha como realmente... Porque, cronologicamente, foi aparecendo um atrás do outro. O Sarkozy ficou lá bem próximo do atual francês Roland... Não sei, gente, é ignorância minha, não sei quem é o atual presidente francês. Sei que o Sarkozy estava lá, presente. Algo mais? Não, tem outros programas. Tem o Lexicor, não é, Verônica, tu conheces? Não, é completo, nem completamente completo, porque sempre está sendo renovada essa ferramenta. Mas, com todas essas especificidades, a gente só conhece o Hiperbase mesmo. Mas, tem outros programas, sim. Inclusive, tem um site na internet que ele também disponibiliza você fazer algumas análises dessas. Mas, com as condições ainda muito restritas. Muito, muito restritas. Muito, 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 muito. Obrigado. X, I, C, O, 3. 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 Eu tenho uma parceria forte com o pessoal da informática.